Lá no kart do seu Zé vai rolar uma putaria É mesmo? É mesmo Kart do seu Zé Não é não, cara Essa aqui é a corrida do kart, cara Vamos lá Olha só Esse aqui é a corrida do percurso do kart Quem fez foi o porre, tá certo? É, ué E vamos ver Oito voltas, hein Quero ver quem aguenta Caramba, meu filho Tá fujado É, ué Não, é, não, não, não É, não, não, não É, não, não, não Não, não, não Para com essa porra, hein É, 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 não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Caralho, tá bom, hein Tá bom, hein Ah, não Não, não, não Já deu, já deu, já deu Puta que pariu O vídeo vai achar que bugou É, bugou o áudio É, não, não É, não, não É, não, nada a ver É, é, não, é É, não, não, não É, não, não, não Caralho Vocês são mungô Pra quem? Não 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 É, não Nada a ver Quer dizer, não Não É, não Não Ah, na moral, vocês são É Alimento Não sei porque eu mandei flango, não Mas parecia legal Porque é um alimento 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 Ai, DJ, patetão, é a mesma coisa que eu Ah, você aqui, você é amarelinho ridículo aqui? Ah, tá ligado, né Ah Nada a ver Não É, uai Nossa, tá ligado, né A gente tem que conhecer a pista Né, só Caralho, oito volta e tá no cabelo à primeira, viado Puta, nada, hein Porra, David, acho que oito foi um exagero, hein É, é o kart, cara É, é o kart, é o kart, é o kart, é o kart, é o kart É, é o kart, viu É o kart com o circuito de Fórmula Indy É, não É, não O problema é que isso aqui não tem o tamanho do kart É muito maior que o kart, né Então prejudica um pouco também a situação É Não É Não Ah, bati porra Patati Patatã É uai Caraca, tem que fazer a escova muito fechada aqui Clone O clone ta em primeiro esse viado Não, o clone ta assistindo agora Ah, não entrou, acho que é o mais cedo Deve ter caido Fazer um zigue-zague nervoso aqui Ah, ta interessante Ele deu mole e se fudeu Nadavir Quem que ta na sua frente, Igor? 3K? Não, 3K não, que ridículo eu fui agora Nossa mano Pô, bota uma fé no cara Nadavir O Márcio mais cedo Sempre mais cedo Nadavir É uai Nunca Não, alimento É uai Chinelo Meu chinelo Eu suscitei Eu suscitei, viado Vala tu É Não Sério que o vídeo inteiro vai ser isso Toma aqui na Não Caralho Porra, fiquei preso Mesmo O impacto do seu zack é foda Foda Merda Caraca, na moral Qual fada passou, Corões? Ah, fada maldita Na hora, não vou te falar Maldita Foda maldita, né querida Segunda vez ou terceira Sei lá que eu fui no mesmo lugar pra ter que parir do lado É mesmo, é Seu maldita Seu maldita Tomara que teu cu fique inchado Que isso, cara Calma ai, cara Olha os modos Calma ai, gente Tomara que o satanás envia até as bolas no teu cu Caralho Satanás Porra Porque satanás é melhor do que capeta 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 Que isso, cara Essa bruxa do 71 Satanás Satanás Ai o chave Ai algum deles fazia Quem ta ai? Outro gato Outro gato Mas foi o coiote O lobo Que desenhou? Caralhinhos Voadores Já chegou o disco voador Pepe Já tirei a tela Chapéus Hahahaha Sapatos ou roupa Ousadas KT Pá Pés velhos Não, não Não, nunca Alimento Alimento Muriu Não Tá em primeiro, Igor Eu? Não, é o outro Caralho Não, mas quem ta em primeiro também é o Igor mais cedo Entendi Mas faz sentido né? Não Não Eu to disputando o segundo comércio É uai Ele ta muito na frente? Não Acabei de passar ai Ai caralho É que a pista aqui ta Bem interessante Ta maneiro Caralho, Rafa de Fada aqui me enchendo Ta parecendo bagulhinha tipo Curva a curva o bagulho, maneiro isso aqui Olha o Igor ai Vou tomar no cu Mara essa porra que cabe logo Não Não, não Não, nada Não, não Bem na tua frente já o Kroos Pra gente passar Ah não Caralho Fiquei preso Alimento Vai dar Vai mesmo, já ta dando Essas cores de reggae aqui Alimento Amarelo, Vermelho e Verde Verde Nossa, passei lim... Ah, maldito Teletransportou aqui do meu lado, porra Que isso? Ah, meu cu É que ele usa uma cartola, cara Cartola? A da a ver Puta que pariu Rafa de Fada se deu bem Vaviado Vaviado Adeus otários Não, brincadeira Nossa, agora me... Ah não Nossa, gostosinho no meu cu agora Não Mas ai não tem do que reclamar também Não, não Não, reclamei Não é possível, cara Não, nada a ver Fete uma volta Ta acabando, né? É, uai É, uai É, uai É, uai Não Não Não, nada a ver Não Caraca, o Igor mais cedo ta me dando volta já, mané Caraca O mais cedo ta muito mais cedo É, foi demais Ta muito na frente Exagerou muito Exagerou muito Exagerou muito Exagerou muito no embrasamento Exagerou muito no embrasamento Exagerou muito no embrasamento, exatamente É, uai Não Não Conta com barra brasa, melhor, vamo combinar, né? Aí Entende O dos outros, né? Exatamente É, uai É, uai Caralho, Rafa, de fato Cê matou uns 15 aqui, hein? Só os corpos no chão Eu, cara Eu acabei de passar por cima deles também Caralho Que loucura Caraca, acabei de ver aqui os corpos também Que loucura Tô embrasado, hein? Não É, uai Nada a ver É, uai Que chato isso, hein, cara? É, uai É, uai Não Blá 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 Não, não, não Ai, ai Não, não Caralho Não, não É Não, é Não, não, não É, é Não, nada É, uai É, não, não, não É, não, não Eita, mano Acho que minha roda Foda-se, Rafa de fato Eu quero que você se foda, seu fardo Rafa defa O Marcelo mandou uma mensagem Seria eu primeiro? As vezes eu fico perguntando se esse moleque tem noção Da onde saiu essa porra Eu acho que não, né? Ah, caralho Ah, não Esse tempo Ah, eu não acredito que eu deixei o Rafa de fora Ai, ai Sai, sai Ai Sai, filha da puta Caralho Não, porque eu freiei ali, filha da puta É burro Calma Calma É? Calma Nada Caralho Caralho, rapaz Falou Mano Assim, o outro que a gente fez, Rafa Oh, yeah Eu achei bem mais elaborado que esse aqui Acho que foi bem maravilhoso Dois segundos na frente Que isso Não Ah, eu vou tomar o N Não, não quero tomar o N não Oh, yeah, terminei Rafa de fada Não, também não se encaixa pra mim Boa Não, nada a ver, tomei o N Ah, ué Ah, ué Nzinho e trazer o outro É, uai N5, Justin Timberlake É Adogo É Adogo Scotty Pop Tchau Tchau